Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês pessoal? Beleza? Galera, é o seguinte, é, quero mostrar pra vocês aqui, né A espécie aqui de, de passezinho que eu dei aqui, não é plana nem nada, né pessoal Em casa mesmo, tá, como é que ficou, né, então pra colocar no logão aí, né Só com lixa, tá pessoal, né, tirei todas as O resto de junta que tinha, toda, né, a sujeira Só ficam as manchinhas, né pessoal, isso aqui é só mancha, tá, ó É mancha aí, né As manchinhas que não sai de jeito nenhum, né pessoal Já apliquei descarbonizante, né, já lixei mais de 50 vezes, né, não sai, né Então é o passe que eu vou dar aí, né pessoal, aí pra pôr no carro, né galera Que eu não vou mandar meu cabeçote pra retífica que ele não ferveu, né E eu não sei se ele suporta mais plana, né pessoal Porque a altura aqui, se eu não me engano, já tá Essa é, acho que na minha mão, é a terceira vez que dá problema no cabeçote, tá Em nove anos que eu tenho o carro Aliás, é a segunda vez que dá problema no cabeçote, né A outra foi a que fez o motor, então Deu retífica aqui no cabeçote, né Eu usei uma lixa bem fininha, né pessoal, né Tirei aí, né galera, ó Tá Não tem marca de podre nas galerias, tá pessoal, né Não tem marca de podre aí Não tá emendado a galeria de água com óleo, né Tá tudo intacta, né Lembrando que isso daqui é só manchinha, sabe pessoal Não tem mais nada aqui de alto relevo de junta Nem de nada aqui, né Usei uma lixinha aqui, ó Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui Usei uma lixinha aqui, ó Essa daqui, né É uma número... Deixa eu ver Acho que é 150 essa daqui, sei lá Sei lá, galera Eu não manjo muito de lixa aqui Mas é uma lixa fininha, né Não manjo muito de lixa Mas por aqui dá pra ver É uma lixa até fininha, né pessoal E aí fui lixando, fui lixando, fui lixando E tirei todo o excesso aí de sujeira, né De resto de junta que tinha, né Isso daqui é só mancha, tá pessoal Tá escurinho assim porque é mancha Mas tá bem uniforme aqui, tá Agora eu vou vir com a régua, né galera Cilindro por cilindro aqui Fazendo a comparação se não tá empenado, né Aquele testezinho da régua A gente põe a régua, né E vem com um pedacinho de papel Se o papelzinho sair debaixo da régua fácil É porque tá meio empenado, né Mas creio aí que não tá, né galera Até porque meu bloco não ferveu, tá Meu carro não ferveu Esse mesmo processo aqui vai ter que ser feito lá no bloco, né galera Tirar toda a impureza aí, né Pra vir com a junta nova Eu já comprei aqui a junta nova, né pessoal Aí ó Juntinha nova aí da marca Junta Lima, né Né, vou colocar então a juntinha, né E é isso aí, né galera Vamos aí dar processo aí no esqueminha aí Ficou bem no jeito aqui, viu pessoal Só as manchinhas mesmo que não saia Vim com descarbonizante e tal A válvula aqui tá com um pouquinho de carvão, né pessoal Mas eu É só aqui na Aqui mesmo, né Porque eu quando Eu peguei o grifo e girei aqui o comando de válvula, né Tá aqui Tá do lado de cá Girei aqui o nosso comando de válvula Eu olhei na sede Né Olhei na sede e não tem carvão nenhum Tá um carvãozinho só aqui Mas não sai também, tá galera Esse carvão não sai, ó Tá Esse carvão não sai de jeito nenhum, né É só aqui na Na válvula mesmo Na sede de válvula, tá Não tem carvão nenhum, né Então é isso aí, né galera Mas também é só essa válvula aqui De resto, ó Né Não tá bichado não, né Beleza galera A gente vai pro carro então agora Esse aqui foi o Espéciezinho de Passe caseiro que eu dei nele, né E vamos depois pôr no carro aí, né E dar o torque lá certinho, né Nos parafusos pra ver como é que vai ficar, tá Beleza galera Então esse é o boletim aí do Do logão aí A gente vai formando vocês aí, tá Valeu galera, um abraço